Olá pessoal, meu nome é Josiane Beltrame Milanese e eu sou professora do Instituto Federal do Espírito Santo. O meu sinal em Libras é esse, a letra J com um sorrisinho. Eu fui convidada pela professora Marta a gravar esse vídeo contando um pouco da minha experiência enquanto coordenadora do núcleo de atendimento às pessoas com necessidades específicas NAPNE do campus Itapina. Eu cheguei no campus Itapina em agosto de 2018 e a partir de setembro então eu comecei a atuar como coordenadora do NAPNE e eu fiquei como coordenadora do NAPNE até o início do presente ano quando eu fui removida para o campus Vitória. Durante o tempo que eu permaneci como coordenadora eu tentei dar continuidade a um trabalho que já vinha sendo desenvolvido há algum tempo pela pedagoga Denilce e pela professora Marta que me antecederam enquanto coordenadoras do NAPNE. O NAPNE era composto por uma equipe com profissionais de diferentes áreas como professores, pedagogos, intérpretes de Libras dentre outros. Ao chegar no campus Itapina eu fiquei muito bem impressionada com algumas iniciativas que já vinham sendo desenvolvidas como por exemplo o coral de Libras e o jardim sensorial. Para além de algumas experiências o campus Itapina também possuía usar materiais e equipamentos que não são fáceis de encontrar em qualquer lugar como por exemplo uma impressora Braille. Durante o período que eu permaneci os alunos que eram acompanhados, que eram atendidos faziam parte então do público-alvo da educação especial. Nós tínhamos um público muito diverso não contemplando apenas pessoas com altas habilidades super dotação e surdos cegos. O trabalho desenvolvido tinha como foco colaborar para que todos os alunos tivessem acesso aos conhecimentos curriculares. Além disso a produção, a confecção de materiais que pudessem colaborar então com esse acesso. Eu tive a sorte de ter ao trabalho do meu lado profissionais muito bem qualificados. Além disso, durante o período que eu estive como coordenadora, o NAPNI mudou de local tendo sido abrigado num espaço mais adequado e amplo, que com certeza pôde colaborar para um maior desenvolvimento dos alunos. Eu considero que eu pude aprender muito durante todo esse tempo que eu estive então à frente do NAPNI, do campus Itapina. Foi uma experiência singular, enriquecedora e eu espero também que eu tenha colaborado com os alunos, familiares, toda a comunidade escolar que ali esteve. E o meu desejo é que o núcleo possa crescer cada vez mais e dar o melhor suporte, o melhor apoio para todos os alunos que passarem pela instituição.